E aí está a pizza brasileira que eu choro de comprar lá no Ceabas, aliás, foi na churrasqueira, gente. Ficou torradinho, né? Sim. Ficou torradinho. Ficou. Parece que ela é feita de catupiry, de frango. Não faço de frango. Tinha outros sabores? Foi isso. Foi isso, gente. Pizza brasileira lá no Ceabas. Essa eu acho que é um pão Ceabra da UTS, mas ela deve ter em torno Ceabas. Se você procurar por Brasília, é uma pizza. Beijo, tchau.